Música E aí galerinha aqui quem fala é o Manu Kauê e bem vindos a mais um vídeo de Bad Wars aqui no canal E bom, hoje a gente está aqui para mais um episódio da nossa série de desafios E quem mandou o desafio de hoje foi esse maninho aqui, foi o Vini E o Vini mandou o seguinte Kauê, eu preciso que você vença um Bad Wars em 12 minutos É, isso vai ser complicado, porque quem sabe de Bad Wars sabe que demora as partidas Eu tenho partida de 20, 25 minutos, de 30 minutos Eu tenho até partida de 15 minutos, que eu já consegui fazer Mas 12 minutos pode ser uma coisa difícil para a gente Eu vou tentar hoje, só que lembrando que vocês de casa vão me ajudar Para você me ajudar você precisa clicar no gostei Clica no gostei, vamos tentar chegar a 15 mil likes nesse vídeo Se tiver 15 mil likes nesse vídeo eu trago mais um desafio Então só vai chegar mais um desafio se vocês clicarem no gostei, hein safados Então clica no gostei que ajuda na divulgação E também para você se inscrever aqui embaixo Porque só a galera que está inscrita aparece igual o maninho Vini aqui, né Então se você quiser ser igual o Vini, que apareceu aí no comentário Se inscreve aqui embaixo, pessoal Então pega a pipoca e bora para o desafio Bom pessoal, começamos aqui, eu não posso perder muito tempo Porque a gente tem 12 minutos para poder fazer tudo Então vamos lá, vai, 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 vai Beleza, ai meu Deus Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse desafio Eu acho que é desafio por tempo Vai ser o mais complicado de todos, cara Vai, vai, pega Não, não, beleza Eu nem vou proteger a cama Eu já vou tentar ir para algum maninho ali Para a gente já conseguir levar uma pessoa E vamos, vamos, vamos na rapidez aqui Vamos na rapidez que a gente tem 12 minutos Tá, pessoal, lembrando que Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês de casa Pessoal, muita gente está perguntando do boneco ali, ó Tá vendo que tem um bonequinho do Baixo Memória? Ele já está à venda Nas melhores lojas de brinquedos Tem muita gente falando Cauê, eu fui lá na loja e não encontrei ele Cauê, eu estou tentando achar ele e não encontro Pessoal, como eu falei Você tem que ir lá e pedir na loja Porque o que acontece Ele está em, é, em, limitado Eu esqueci o nome Ele está, ele está, o boneco está em, limi Ah, está difícil falar Porque eu estou muito rápido aqui Mas ele está em, ilimitado O que é ilimitado? Quer dizer que ele vai ter poucos bonequinhos Então você tem que ir lá Garantir o seu rápido antes que acabe Entendeu? Então ele está meio que Eu esqueci o nome, na verdade Eu esqueci o nome Sinceramente, Cauê está com baixa memória hoje É porque eu não consigo fazer duas coisas na mesma O tempo Então é isso Ele está, na verdade Tem poucos bonecos Eles estão limitados É isso Eu estou tentando falar Mas não estou conseguindo O Cauê hoje está com baixa memória Ai meu Deus Já foi uma equipe Bom para a gente, né E vamos lá, né Eu não posso perder tempo Não, não Fala que não é do azul Opa, não foi do azul Beleza Tá Beleza, já vou pular aqui Ó Ai, dois de vida Ai meu Deus Odeio deixar alguém com dois de vida Odeio, odeio Tá, calma Deixa Deixa a gente ir lá Tem um do verde E do azul já perdeu E os dois estão ali Ai, que delícia Já vamos tentar levar os dois aqui Já foi o do Aqua Morto Ó, vamos lá, vamos lá Matei, boa Vamos lá Já foi um Vamos Não vamos perder tempo Já vamos para o outro ali Vamos para o verde Porque ainda ele está vivo Nossa Vai Caraca Matei Boa Foi Foi mais um Então ó Galera A gente já conseguiu levar Algumas equipes Faltam basicamente Duas, né Um já foi Fazer a espada Beleza E fazer bloco Tá Vamos ver se ele não tinha ainda Tá, deixa eu ver aqui O amarelo está vivo Então já vamos Vamos pegar aqui E já tentar ir para o amarelo Cara Ai, a gente tem ainda Bastante tempo Mas não sei, né Pode ser que demore um pouco Se alguém tiver muito forte Então já vamos tentar Já ir pegar A ilha do amarelo Hein Nossa, cara Eu Eu estou Estou nervoso Estou nervoso Não vou mentir É um desafio muito complicado Então obrigadão aí, maninho Por ter mandado desafio Foi muito bom Nossa, vamos lá Estamos chegando A gente já conseguiu levar Duas equipes Estamos indo para a terceira Agora Vem 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 Boa Ah Beleza, beleza Maninho não vai nem ver Que eu estou chegando Ih Calma Peraí Peraí Ah Ai, papai Ai, papai Eu acho que dá tempo Dá tempo Calma 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 que Ai Caraca Meu Uh Essa foi quase Tá, vamos lá Vamos lá Não podemos perder tempo Não podemos perder tempo Nossa, não posso perder tempo nenhum mesmo Nossa, vamos fazer bloco aqui Maçã dourada E tamo GG Beleza O cara já perdeu a ilha Ah, o do Gray ainda tá vivo Então vamos fazer o seguinte Galera, eu já vou ir pro Gray Eu não vou nem tentar matar o Maninho Porque ele já perdeu a ilha Então pra ele já vai ser complicado Já vamos tentar ir pro Gray ali Porque ele é o último que falta Nossa, depois dele A gente vai tá suave na nave Vamos, 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 vamos Nossa, caraca Eu não acredito Que a gente talvez vai conseguir Não, a gente vai conseguir Eu tô confiante Eu tô confiante Galera, se vocês acreditam Que a gente vai conseguir Comenta aí embaixo Só se vocês comentarem Eu vou ganhar, velho Na verdade a gente vai ganhar, né Porque vocês tão comigo A gente tá junto aqui Ó, ó, família Ai meu Deus Eu não posso perder tempo Cauê, para de enrolar Ih, droga Nossa, eu tô sem Não, e é legal que eu tô fazendo dois Dois desafios ao mesmo tempo Que é não proteger a minha cama E ganhar em menos de 12 minutos Aí, foi 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 Bora, 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 bora Ah não, ele me viu Hum, isso complicou Isso complicou Não vou mentir pra vocês E agora complicou mesmo Agora complicou Porque a gente tá sem Peraí Ih, peraí Eu vou proteger minha cama Galera Porque complicou Porque eu não tenho Nenhuma proteção na cama Então se o maninho vem Ele destrói minha cama Em menos de 10 segundos Vamos lá, vamos lá Pelo menos Uma proteção mínima A cama precisa Ah, tá bom Ah, tá bom Olha como ele vem É a maninha Beleza Caraca, esse foi quase Ai, vai, vai, vai Já passou 6 minutos A gente tem mais metade Parceiro Deixa eu destruir tua cama Parceiro Nossa Não, não, não Tá, ele tá vindo, né Não Tá vindo Tá Não, não tá vindo Vamos Ah, caiu no void Ah, ele caiu Nossa, ele caiu no void Cara Que isso Vai, 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 vai Vai, vai Eu preciso de mais um ouro Ouro, 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 ouro Vai, vai, vai Ai, papai Eu tô nervoso Tá vendo Vai, vai, ouro Vem, ouro Vem, ouro Veio Olha ele vindo Falou Tá Vamos lá Não podemos perder tempo Ah, TNT Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Que vai faltar só um Pra lutar depois Ah, ele Ele já deve ter nascido É, nasceu Ai Nossa, boa Agora é a nossa hora Parceiro Tá ligado essa estratégia, né Matamos Boa Falta só um A gente tem três minutos Pra achar o último Cara Que isso Nossa, agora Agora eu tô confianzaço, cara Eu tô confiante pra caramba Vamos lá, vamos lá Vamos lá Agora é a procura do outro Procura do outro Nossa, seu Mano Se a gente não conseguir ganhar Eu vou ficar muito bravo Porque Falta um cara E ele tá sem cama ainda Que é do Yellow Nossa, boa Tá Vamos, vamos, vamos Vamos, Cauê Vamos, Cauê Aê Onde tá o aí do Yellow, cara? Tá pra cá Tá pra cá que eu já tô vendo Tô vendo o meu mini mapa Vamos lá, vamos lá Tá, vamos fazer aqui Ele tá pra lá Ele tá Ah, ele tá ali, eu acho Na ilha dele Vai, vai, vai Foi Foi Tô chegando Maninho do Amarelo Começa até a maçã dourada Maninho do Amarelo É só a hora de ir Ixi Olha aí Espada de amante Eita Nossa A gente conseguiu ganhar Em menos de 10 minutos 10 minutos Nossa, cara Eu acho que foi a partida Mais rápida Que eu joguei na minha vida A gente conseguiu acabar O vídeo Em exatamente 8 minutos Galera 8 minutos Então é sério É sério Eu tô te pedindo Deixa o gostei Porque essa partida Foi épica Essa partida foi épica Eu ganhei Sem proteção E eu ganhei Em menos de 12 minutos Na verdade eu ganhei Em menos de 10 minutos Então Metralhe o gostei Aqui embaixo Porque se tiver muito gostei Eu tento fazer Outro desafio melhor Cara Sem dúvida Então Tamo junto família Quem curtiu o vídeo até aqui Eu tô sem palavras Porque cara Cara Foi sensacional isso Foi sensacional isso A gente conseguiu Quantas A gente levou Uma, duas Quantas pessoas a gente matou Só pra eu ter noção A gente levou Exatamente 8 pessoas 8 pessoas Se eu não me engano É Tá A gente levou uns 4 times Então Foi muito rápido Então se você curtiu Não se esquece do gostei Compartilha E é isso Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até mais Tchau família Tamo junto família Falou